E aqui estamos de novo minha gente, ó Eu e nosso amigo Hoje vai ter barulho de feras Barulho de feras aqui pra ele Minha gente, o que temos aqui de novo Meu amigo Corvul E a gente vai fazer mais uma sessão De exposição a som hoje, dessa vez eu boto mais um filme aqui bem alto pra ele A gente caminhou hoje, depois eu vou fazer até bastante coisa na rua Só no filme aí pra vocês, mas Hoje a gente vai pra uma próxima sessão aqui Vamos ver quanto tempo nosso rapaz vai demorar E como é que ele vai lidar com isso aqui Hoje é filme com barulho diferente, barulho de animais Quem lembra desse filme? Só um grande escuridão Sabe a escuridão Amém Amém Música No, no, no Bye Música 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 Right, go back. Deitei. Right, right. Shhh, no, go. I'm giving you four or three weeks. Come on, we fool ourselves today. I think it's the first attack. Duisle, I'm going to go. I'm going to go. Shhh. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Então o barulho dos tiros Barulho alto Tudo bem agora Ótimo, tá vendo? Ótimo Esse é um ótimo momento, tá? A gente ainda tá na cena Aqui que eu falei, ainda vai ter A parte do clímax da cena que vai ser mais alta Cabeça no chão Essa é a parte Melhor dele aqui, tá? Esse é o melhor momento aqui Fale fechado melhor ainda, tá? Agora, vai Ó Não Não Vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.